Dizem que o seu coração Quero ouvir vocês Alô, Júlia, aquele abraço Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Vai trair o marido E lê no forró das antigas Gonçala do camarote, aquele abraço Prepara pra dançar Puxa, mente e vida, pode ir Ei! É pra você não sai se apaixonar Dá vergonha de dizer o que disseram De você mais ouçar Vamos dançar! Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fé Vai trair o marido Em lê na lua de mel Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fé Vai trair o marido Em lê na lua de mel Volta pra cima São vinte e cinco anos de história Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver o outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz Quem sabe não tem O meu verso Guardi todo esse amor Pra um rapaz Dá vergonha Não batera, Milton Segura baixinho Segura baixinho Quero ouvir vocês aí Vocês Dizem Tá bonito Tá bonito Tá lindo demais Vem com a vida Vamos embora Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fé Vai trair o marido Em lê na lua de mel Meu forró Bastos com beijo Os metais Sabe o que é palco contigo Quem gostou faz barulho aí moçada Obrigado pela presença de todos Forró das antigas Levando o melhor do forró O maior encontro do Brasil Lá na mesa de som É lá mesmo Lá na mesa de som Você encontra camisa Camisa pra homem Camisa pra mulher Tem um MPC